O que vocês querem ver? Sangue! O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? Sangue! O que vocês querem ver? Sangue! Uou! 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 Desculpa o Brian, você não é mole boy não! 3, 2, 1, rima! Sem maldade para de me acelerar Porque a batalha é o Kraken e eu já vou matar Porque você sabe que é um esboço Medusa corta a cabeça Eu vou ter um pingente no meu pescoço Ah! E você vai bazar daqui Eu ataco com o que você é pra ver se você responde Mas no final das contas você não sabe o que é você Então me diz porque no final se esconde Pergunta quem é você para si mesmo No final você vê aonde você vai chegar Você vai tentar correr, correr Vai ver um cara em outro canto e vai querer estar lá Calma emocionado, faça improvisado Ouve o improvisado e tente improvisar Porque quem te conhece sabe que não te compra Cê vê uma palavra e cê tenta até decorar Só que nessa fita mano eu chego peso Pra provar que cê só grita e é só um prepotente Cê tá me perguntando porque eu me escondo É porque um ninja se esconde e ataca sorretamente Isso mesmo truta pega a visão Não adianta porque você é só rima de televisão E é por isso que eu vim pagar a visão Porque você é só um zé pagão É isso mesmo truta pode pá O peito tá querendo explodir mas o ar não vai faltar Por isso que eu vim pra te provar Que hoje o leão do seu quintal sua cabeça vai arrancar É isso mesmo truta entende a picadilha Porque agora você vai cair na armadilha Cê pensa que você taca fogo na batalha Mas dentro da sua mente o Kraken tá botando pilha Barulho pra batalha Cês ouviram as rimas certo? Por ordem de quem começou Muito barulho pra quem mais gostou das rimas de Cliven Muito barulho pra quem gostou das rimas de Kraken Cliven 1 a 0 Terminou começa Nada está perdido Tudo que vai Volta Batalha do terminal Cê sabe o ritmo é constante É os menor da diamante É os menor da diamante Batalha do terminal Onde que o ritmo é constante É os menor da diamante É os menor da diamante Aonde você tá? Batalha do terminal Só que nessa fita mano eu te provo o que quer Se tu rima tô em outro patamar Pode crer cê levou o primeiro Mas só porque me faltou o ar Mas agora não vai faltar Porque a palavra vai vim aqui na mente Tá ligado mano que eu chego Pra provar que você é prepotente Já que você falou que ia arrancar a cabeça Pra poder fazer um pingente Só que nessa fita eu corto a sua cabeça E vejo rolando aqui na enchente Isso mesmo truta entende Que agora eu vou ser insurgente Porque você perante a mim Só se mostrou ser um indulgente Nessa fita mano cê tá ligado Que eu te mato E você vai pro ariston Só que você não vai ser reconhecido Vai ser enterrado como um indigente Indigente Você tá ligado mano Agora cê não arruma nada Como um indigente Ouça o prepotente Se eu sou conhecido por toda minha quebrada Então cê fica de boa Porque cê tá atoa e vai apanhar Sabe eu prospero Cê quer tentar botar um pouco na batalha E eu te mostro quem é Nero O certo Guarda daqui Você não é MC Sabe que eu não sou da realeza Cê fala que a cabeça vai rolar na enchente Por isso que o bar tá cheio de riqueza Eu falo assim Você tá ligado Que fica a seu critério Cê tá montando agora Já quer ir embora Mano sem maldade Eu nem estou levando a sério Não é ego É pra você continuar focando Né meu mano Porque quanto mais você insiste Naquele cara que cê tá apanhando Eu sei que cê vai ficar na minha maldade Eu sei que no fim vai ser a sua realidade Então na próxima terça você cola Talvez quando você for um MC de verdade Terceiro 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 Aí família achei meio pá Vou pedir a votação certo Por ordem de quem começou Muito barulho pras rimas de Kraken Uou Muito barulho pras rimas de Clive Uou 2 a 0 na casa Clive passando para a próxima fase Muito barulho pro Kraken aí familiar Uou